Dezenas ou mesmo centenas de milhares de pessoas contestaram esta quarta-feira o golpe de Estado em Mianmar. O número exato pode ser incerto, mas os médias locais falam do maior protesto de sempre, desde que os militares tomaram o poder do país há duas semanas. O receio de uma violenta repressão manifestada um dia antes por um relator especial das Nações Unidas não impediu os birmaneses de sair à rua para exigir a libertação da líder Aung San Suu Kyi e a restauração da democracia. Um dos manifestantes afirma que os protestos desta quarta-feira mostram à comunidade internacional que o movimento de contestação não está a resfriar e que isso fará a ONU perceber o que se passa. Estamos muito cansados, mas nós, geração Z, devemos juntar-nos aos protestos pelo nosso povo e pelo nosso país. Nunca vi o povo birmanês como fraco. Podem vê-lo quando ouvem a minha voz, afirma outra manifestante. Os olhos do mundo viram-se para Mianmar e a oportunidade de passar a mensagem não é deixada em mãos alheias. Nas estradas, em várias cidades, a população pinta mensagens em inglês. Queremos democracia, dizem. Palavras de ordem que os militares tentam lavar do chão à medida que os protestos sobem de tom nas ruas.